O apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos ao projeto de monitoramento e acompanhamento ao cumprimento das medidas sócio-educativas por jovens e adolescentes em conflito com a lei no Mato Grosso do Sul permite à entidade acompanhar e averiguar o cumprimento das medidas sócio-educativas que inclusive no Mato Grosso do Sul se dão um completo desacordo com as regras do SINAS e então permite que a entidade faça esse contraponto como uma espécie de fiscal das medidas em relação aos agentes públicos que são reforçados pelo cumprimento mas mais do que isso, permite que ela estabeleça um diálogo com outros atores sociais defensores de direitos humanos que atuam em rede e até em meios institucionais e com as famílias desses adolescentes que estão também enfrentando nesses momentos em que os seus mães e seus filhos cumprem as medidas e também muitas dificuldades em razão dos seus próprios direitos de poder assistir os filhos Bom, nós temos em Campo Grande, principalmente na unidade de internação, várias queixas das mães que quando vão ver seus filhos são tratadas de forma muito indigna Por exemplo, elas lá não têm um banheiro adequado para fazer suas necessidades elas permanecem horas e horas nas filas esperando para verem seus filhos e passam por rigorosas e constrangedoras revistas íntimas Essas são as principais queixas das mães, principalmente das mães que vão ver seus filhos em cumprimento de medidas socioeducativas de internação A entidade tem, além de dialogar, tentado dialogar para a mudança dessa situação tem também feito denúncias sobre essas violações e encaminhado as questões ao Ministério Público mas se evidencia como uma questão que não se muda de uma hora para outra Acredita-se que já tem tido avanços, mas que ainda demanda um tempo e uma conscientização maior para melhorar esse quadro atual de violação de direitos